O que é a identidade, vocês sabem? O que é a identidade? Identidade é um documento. No senso comum, no dia a dia, vocês utilizam a identidade como um documento. Um documento que identifica quem você é. Identidade é isso. É aquilo que identifica um ser, que faz de um ser o que ele é. E a identidade moderna tem sofrido mudanças. Ao longo da história da humanidade, os seres humanos tiveram identidades fixas. Uma identidade que permanecia ao longo da vida. A pessoa sentia-se e acreditava ser uma mesma pessoa, um mesmo ser. Com as mesmas características durante ou ao longo de toda a vida. Agora, mais recentemente, a nossa identidade, ela está sendo descentrada. Aquilo que a gente acreditava ser quando a criança muda na adolescência, muda na juventude, muda na idade adulta, muda durante a velhice. Porque, à medida que a gente vai entrando em contato com outras culturas e outras identidades que são imunas cada vez maiores, num mundo tão gigantesco como esse planeta que nós vivemos, com mais de 8 bilhões de pessoas, com praticamente 200 países do mundo, com culturas completamente distintas, com culinárias também, culinárias distintas, ao entrar em contato com todas as culturas, a gente vai redefinindo constantemente a nossa identidade. Por exemplo, na década de 90, eram poucas as pessoas que conheciam comida japonesa. Ninguém sabia que gostava de comida japonesa. Ninguém se identificava como alguém que, ah, eu gosto de comida japonesa. Ninguém gosta de K-pop, de dorama. Essas coisas também não existiam, justamente. E é de outra cultura, de outros povos, e isso passa a agregar, a ser acoplado, né? A identidade das pessoas. Então, a nossa identidade é influenciada pela cultura e do nosso contato com outras culturas. E a gente vai se mudando e vai mudando a nossa percepção de nós mesmos. Então, o indivíduo ali vivendo uma comunidade da idade média, isolada, e tinha pouco contato com o outro. Então, ele evitava ser a mesma pessoa, do mesmo jeito, com as mesmas características, do começar a vida até a morte. Agora a gente vai mudando. A gente vai percebendo, por exemplo, características nossas que a gente não gosta. Aí a gente trabalha para mudá-las. A gente vai conhecendo pessoas e coisas novas e trocando essas novas por antigas que você já não significa mais. Essa é a nossa vida, essa é a nossa existência atual, essa é a identidade moderna. No século XVII, depois de Cristo, o self, ou seja, o eu, tornou-se um substantivo da primeira vez. Não existia o eu, o indivíduo. O indivíduo era dissolvido na comunidade do mundo antigo da idade média. A partir da modernidade que nasce essa noção de eu, de indivíduo. E de um eu que se constrói. Ganhando força como uma ideia indígena de investigação, começou-se a pensar sobre o eu, esse eu que é o eu penso, o novo existo, o Descartes. O eu conquistador, o homem europeu que domina a América, depois a África, a Ásia. Lá desde 1900, o Max Weber argumentou que os indivíduos agem de acordo com suas interpretações subjetivas do mundo. Então, até o início do século XX, acreditava-se que cada indivíduo, cada eu, cria as suas próprias interpretações do mundo a partir das suas percepções. Mas, a partir do século XX, começou a mudar isso. Não é a gente que cria, é a gente que recebe influência no meio. Nós vamos mudando e moldando a nossa identidade a partir desse contato com a cultura. Na década de 1920, a ideia do George Herbert Mead, a ideia do Interacionismo Simbólico, exalir os símbolos. Eles permitem as pessoas aí, os símbolos, eles permitem a nós, a cultura, as pessoas se comunicarem, sim, a respeito de suas interpretações subjetivas. Então, as nossas interpretações subjetivas da realidade, elas são influenciadas pelos símbolos, pelos símbolos, pela linguagem, pela cultura. Então, nós não somos quem nós fazemos ou criamos de nós mesmos. Nós não somos aquilo que nós acreditamos construir da gente mesmo. Mas nós somos as imprensas que nós recebemos. A cultura está nos moldando a todo momento. Claramente, vai se identificando com uma coisa ou outra. Mas a gente não está criando aquilo, a gente está agregando aquilo à nossa identidade. Em 1983, o professor anglo-americano, o benedicto, ele vai dizer que a identidade nacional é uma comunidade imaginária, inventada. Então, continuando. A identidade nacional também é uma comunidade de pessoas. A identidade nacional é uma invenção. Igual nós estamos vivendo sempre na Olimpíada. Vocês estão assistindo a Olimpíada? Eu. Quem está assistindo? Não. A galera geral que está assistindo a televisão, aí na internet, o dia inteiro na Olimpíada, dizendo que o brasileiro está doerci no Brasil. Isso é uma invenção. Uma invenção que está perdendo cada vez mais as suas características. Por quê? À medida que os brasileiros estão entrando em contato com outros futuros, outros postos, ele vai se identificando com outros. Eu tinha muitos alunos, até algum tempo atrás, que curtiam o K-Pop e curtiam o Dorama. Estava perdendo o Dorama. E já não se identificava com as novelas do Brasil, cinema nacional. Se identificava com a cultura da parede. Se... 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 Então, essa identidade nacional, é uma de nós ter criado uma invenção de colocar na nossa cabeça. E isso acaba eficiando as nossas emoções. Aí você fica lá torcendo e roubou, é bom e você fica voltado, né. Pra fadinho lá do skate. Como você achou desse assunto? Aí. Aí. Aí, né? Aí, por exemplo. Ela torcendo e querendo que os japoneses se fudessem, né. Eu já conheço os japoneses lá. Que elas caísem, que quebrassem a perna e... Não. Então. Quando esse sentimento, ela é provocada. A gente não nasceu com isso. É comunidade que nos interrojetou isso na cabeça, né. Ou de um resto de... Estamos acabando aqui, gente. Então, se você olha pro Itália, é a boa. O Mike Pfeifferstone, ele é a guardia mudança da identidade aí. Auto-focada através de transformações corporais aí. Até quando você muda, vai cirurgia plástica, você muda a sua identidade. E a sua percepção disso mesmo. A forma como você se entende. Então a identidade moderna é mais fixa. Ela tá mudando constantemente. Ela não é mais a mesma durante toda a vida. Porque é próprio da crescente consciência e da incidência de ancestrais comuns. A gente sabe da história. E sabe como a história também foi moldada. História branca aí. Os conceitos foram excluídos dessa história, por exemplo. As mulheres também. Professionizadas ao longo da história. De modo que nenhuma nação é vista aí como mal definida ou mais. Que uma nação se define? É um grupo específico, geralmente político. Que define o que é aquela nação. Enquanto os outros. A crescente consciência tem divulgação com tradições. Valores de crescimento de países diferentes. Cada vez mais ao entrar em contato com outras culturas. Já usamos jeans, roupas aí, né? Tens da rainha. Tudo isso aí é brasileiro. Na hora de comer a gente não acha que é fruto. Não acha pizza. Nem italiano é mesmo, né? E aí a gente acha que é italiano. É fruto com hambúrgues. Mas tudo aí não é brasileiro. Nada de ser brasileiro. Então o que é ser brasileiro? Um país do futebol. Futebol nem com as Olimpíadas foi. Não, não. Somos mais um país do futebol também. Então, uma história mais diferente de uma história de vida autoconstruída. Que não é mais sentida como determinada por classe, por raça, por gênero. Que é um questionamento das soluções e dos estilos de vida. Por causa das nossas interações e das interferências globais. A medida que a gente vai reconhecendo outras culturas, outros modos, outras identidades. Aí a gente vai mudando e mudando a nossa identidade. Nas cidades modernas aí, culturas diferentes são colocadas juntas. Por causa das metrópias. Aqui na sala mesmo nós temos o colega Haitiana. Ela está recebendo influência da cultura nacional e está influenciando a gente também. De alguma forma. Então, quanto mais nossa vida é influenciada por diferentes tradições, menor é o sentido que temos de uma identidade nacional fixa. Então, a gente tem que ser brasileiro. Ah, eu amo o Brasil, sou brasileiro. E a gente tem que ser brasileiro e coisa pra junto. Isso aí está acabando. E a tendência é chegar ao momento que a gente não tem mais para se identificar com o brasileiro. Porque o que é do ser brasileiro? O brasileiro é da costa de futebol. Hoje, no Brasil, tem futebol e dá mais essas coisas demais. O Brasil quer um país, futebol, ou até quer um lugar atual. Dá mal. Então, as nossas identidades são cada vez mais desconectadas aonde a gente nasce. E cada vez mais excluídas a parte do contato que a gente estabelece ao longo caminho. Beleza? Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Tranquilo? Sim. Agora, vamos ver isso aí. Não sei o que é. Retira o primeiro lugar. Beleza? Não sei o que é, o Brasil, é o Brasil. Mais uma dúvida. Eu não sei o que é, que é legal, mas é legal, mas é legal.